Tudo dando certo pro caô Hoje essa mina tá que tá Tá pronta pro combate, eu também tô Quero bagunçar, então vou bagunçar Tá ligada, sabe como eu sou Não sou de chegar e vacilar Foi ela que me provocou Agora vai ter que aguentar Então joga essa bunda pro pai Tudo dando certo pro caô Hoje essa mina tá que tá Tá pronta pro combate, eu também tô Quero bagunçar, então vou bagunçar Tá ligada, sabe como eu sou Não sou de chegar e vacilar Foi ela que me provocou Agora vai ter que aguentar Então joga essa bunda pro pai 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 Choga só com o nosso pai Choga só com o nosso pai Choga só com o nosso pai